Então vamos conferir as notas de atualização de hoje, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain de Sanxia Awakening, então bora lá! Chegando aqui, tivemos boas informações aqui na nossa postagem da notas de atualização, então já tem aí a confirmação do Cardio, né, que eu fiz o vídeo ontem pra vocês. Também teremos uma Screen Flip, Magia Esotérica, por esse nome eu imagino que seja a skin do Hypnose, que vai chegar amanhã, tá certo? A nova skin, que inclusive, ó, vamos falar aqui também desse novo easter egg, que é a Lua de Sangue, alguns comentários, que seria a nova skin da Artemis, né, aquela skin com paleta de cores avermelhada, então easter egg já feito aqui pra vocês, tá? De boa esse easter egg, seria essa skin aqui, ó, uma skin que eu curti muito do Hypnose, cadê essa daqui? Eu acho que deve ser essa daqui, né, a magia esotérica, e geral tá usando, ó, uma skin legal, uma skin legal, né? Provavelmente, né, mais peitinho que terá ela, devido que vai ser aquele evento que a gente só consegue virar uma carta. Mas enfim, então essa aí deve ser, é, teremos o Gato da Fortuna, próxima segunda-feira, então fica ligado, com suas gemas, com os eventos que vão aparecer essa semana. Teremos início e rebate mensal duplo, eu não lembro que evento seria esse, eu não lembro que seria o evento de, algum evento peitinho, não tenho certeza, né, porque até mesmo aqui no chinês, estamos com esse evento aqui da Pandora, né, que é causa dano na Pandora e ganha recompensas extras que eu nem fiz aqui, pra falar a verdade, mas é bem da hora, bem da hora, esse evento aqui que você faz uma vez, ganha várias recompensas e boa, né? Então, é isso, teremos aqui também o, a, o, a, o, a, como fala? Acrescentar o nosso Defteros de Gêmeos dos Duelos Sagrados, bem rápido, né, velho, porque acabamos de ter a Sasha praticamente, ele vai chegar amanhã, se tudo andar como nos conformes, né, ele vai chegar dia 6, no banner, né, na semana do gatinho também, e será nas eliminatórias do Jamiel, né, porque o Jamiel deve começar a classificação essa semana, né, e semana que vem já tem aí as diárias do Jamiel, então, antes das finais, que é tipo assim, na segunda-feira, nas finais já deve ter o nosso Defteros aí, então, muito bom, um monte de jogadores estão aí, bem hypado com a chegada do Defteros, então, bora lá. Também temos o, a nova Lenda dos Cavaleiros, do Poseidon, no vídeo de quarta-feira passada, aí eu mostrei os bônus do Poseidon, né, e mostrei também aqui, a, o novo capítulo, né, do Ode Seus, quem não viu esse vídeo, dá uma colada lá, que eu mostro os, eu mostro os bônus, pra quem não viu, porque que ele ficou tão da hora assim. E, aqui nós teremos registro do Santuário, que serão três missões extras diariamente, pra gente fazer, teremos o Matrioska, que são missões extras também, daqueles dos bonequinhos, e teremos, então, mais missões extras aí, com recompensa, teremos compra do grupo privilegiado, se não me engano, isso aqui é somente Facewing, que participa, acho que é uma nova loja, que parece, no mercado, então, eu não consigo mostrar essa, se for essa, no caso, tá? Não sei se eu acertei todos os eventos pra amanhã também, mas agora nós vamos para nossas perguntas e nossas respostas, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar, beleza? Então, bora lá, teremos aqui, é, se falar, são demasiadas peças de pano na loja, dificultando a obtenção das mais recentes, ficou confuso aqui, mas na resposta, deu uma melhorada, adicionaremos baús de material do pano para o atual pano, aos futuros eventos do hipório astral de gemas, que irão atualizar-se com os novos lançamentos de pano, o que que isso quer dizer? Eles irão atualizar a loja de, de, como fala? Do, 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 do troca de gemas pra colocar personagens mais recentes, igual a gente tá tendo aí, às vezes, a Iori Divino, estamos tendo o Ayak, pô, a gente já tá, é, no Shun Divino, e antes dele veio o Faraó, então, eu acredito que deva ter sido isso, né, que eles querem atualizar também, e talvez em futuros eventos que a gente ganha baús de personagens também, ok? Tem personagens bem antigos que a gente recebe, e eles poderão atualizar, inclusive, passou da hora deles atualizar também a troca limitada do baú vermelho de 25 gemas de upskill, né, que até eu recomendo, olha lá, tem Orfeu, Orfeu vai sair na próxima atualização do baú, e é isso, aí eles também tem que atualizar aquele baú zinar e colocar personagens mais recentes de CR, que normalmente é o que eles colocam lá para upskill, beleza? Então é isso, agora eu vou conferir aqui o resultado de algumas enquetes do canal, e comentar sobre elas também. Bem, pegando aqui uma enquete falando sobre a nossa Pandora The Lost Canvas, galera aqui, eu falei, qual que são as mecânicas que você mais curtiu dela, né? É o Shield por rodada, Buff de ataque e o Revive, dois terços da galera curtiram aí o Revive dela, a mecânica que mais gostou, e eu, como joguei com ela, eu falo para vocês que é a mecânica que eu menos penso em usar na hora que eu acrescento ela no time. É uma mecânica bem legal, sim, mas é uma mecânica secundária, já que normalmente os Buffs é o que você pensa primeiramente na hora de incluir a Pandora. Obviamente o Revive é bem legal, a galera hypeou também, eu quando ouvi a gameplay dela, hypei também, mas quando vocês tiverem a oportunidade de jogar com ela, vocês vão ver que o Revive você vai usar como secundário, tá? Você não monta um time pensando nesse Revive menos, mesmo sendo a mecânica mais legal da nossa Pandora. E no aqui, a próxima enquete aqui é, no vídeo assim me apresenta as alterações da Pandora Lost Canvas, e agora quantas estrelas você dá para ela? Qual o nível do hype que a galera viu aqui? Então não vamos tirar aqui os 30% que não puderam participar, mas a gente vê aqui que, cara, muitos, muitos acharam ela top, né? 30% e também boa, 4 estrelas, né? 19%, ou seja, mais da metade achou ela de boa para top. Isso aí é para vocês avaliarem também o Death Terrors, né? O Death Terrors estará amanhã para nós podermos testar, e aí vocês dão uma conferida no Death Terrors. Igual teve a tier list dos chineses que eu comentei, o Death Terrors lembra muito a gameplay do Orfeu, ele provavelmente vai substituir o Orfeu aí para muitas comps, mas é o mesmo Scalters, mesmas estratégias, vocês poderão conferir isso ao testar o Death Terrors. Vocês vão conferir isso aí. Nossa, esse aqui é a Calter do Orfeu, também vai ser a Calter do Death Terrors. Fica ligado nisso, o Death Terrors tem um plus, né? Da outra dimensão de tocar Speed, mas tirando isso, ele vai lembrar muito uma gameplay de Orfeu. Tem que proteger que é papel igual Orfeu e essas paradas todas aí. E aí vocês testam ele, né? O Death Terrors, e aí você vai achar ele talvez mais ou menos. Vai ter a Pandora. Lembrando que a Pandora deve entrar nos duelos galácticos essa semana, eu consegui no gameplay dela para vocês, eu trago aqui também. Obviamente, gameplay dos primeiros dias sempre são gameplays flops, mas dá para a gente ter pelo menos uma base do que esperar dela, né? Outro Request aqui foi da galera que iria esquipar o PvP Melee. Então, desses 550 votos, mais da metade já tinha certeza que iria esquipar o PvP Melee. Um terço iria jogar o PvP Melee, que no caso eu joguei. Vou deixar o vídeo nos cards também. Esse aqui, inclusive, foi um dos meus principais times, né? E aí, Pinocenato, Sasha e Afrodite. Então, dá uma colada lá nos cards, caso você não viu e queira ver como é que foi esse PvP. Ó, que lindo. E até o momento que eu postei, né? Pouquíssimos jogadores ainda estavam indecisos. Mas eu acredito que a maioria deva esquipar pela quantidade de skip aqui, né? E por fim, eu perguntei também para vocês quais são os tipos de PvP que vocês mais curtem aqui ver no canal, né? Tinha um PvP Melee, né? Um PvP diferenciado. Tinha um PvP aqui de dicas de estratégia. Mais outros aqui bem aleatórios de personagens, mas não no banner. E aqui a gente seria mais focado no banner. E personagens lá do servidor chinês. E aqui vocês responderam que vocês gostam de ver mais gameplays de personagens que ainda não foram lançados, né? Então, anotado aí também. E pra fechar, eles postaram também a imagem da collab do Saint Seiya com contra. Porém, nas notas de atualização não tivemos nenhuma informação onde será acrescentado algum evento da collab, né? Eu pensei que poderia vir aí a collab Ice King, né? Do Dooku ou do Xion nesse evento do Viracarta, né? Do Skin Flip. Mas, pelo nome, eu acho que é o Hypnos, tá? Mas, fica aí, né? A qualquer momento pode aparecer essa collab aí no Saint Seiya Awakening Global. E a gente receber pelo menos as duas skins do Dooku Divino e a do Xion Gold, beleza? Então, fechamos aí as informações de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, estão ligados. Vai ter alguns cargos, esses aí na tela, né? Os dos cargos são os que eu já disse aí, né? Do PvP Melee e também o do Buff do Poseidon. E comentando sobre ele. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho